Destruindo a concorrência, mandando as medalhas Titi e Kleber Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonada Mas tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Fumei de coxinha, nem fiz a infesta, eu me livre, mas quem me dera Hoje eu falto juntos, os contatos já era, eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry, quem se vier meu coração te espera Estou me reconhecendo, estou em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Mas tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Fumei de coxinha, nem fiz a infesta, eu me livre, mas quem me dera Costa, bota o jogo e o contato já era, eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Estrela em barco, polícia, montando as metais Titi e leve Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza demora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza demora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza demora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô A tristeza demora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza demora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A voz se vai Destruindo a torre-se Mandando as pegadas Tidim Kleber A um medo de o fome 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 Sem nada pra obedecer Porque as melhores lembranças São das pessoas que a gente tenta exercer Se a vida é feita de idade Se a vida é feita de idade monta Você não vai mais me fazer de palhaça Agora eu te esqueço Nem que seja na raça Se bater saudade Por favor me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Você não vai mais me fazer de palhaça Agora eu te esqueço Nem que seja na raça Se bater saudade Por favor me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Não vai mais me fazer de palhaça Se a vida é feita de idade monta Por que até agora você não voltou Será que eu te deixei faltar a mão? Será que foi só eu que errei e você não errou? Eu sei que você não me deu valor No meu coração você só pisou Você só pisou Você não vai mais me fazer de palhaça Agora eu te esqueço Nem que seja na raça Se bater saudade Por favor me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Você não vai mais me fazer de palhaça Agora eu te esqueço Nem que seja na raça Se bater saudade Por favor me esquece Vai apagar seu fogo lá no Disque Sex Não vai mais me fazer de palhaça Mas você não vai mais me fazer de palhaça Agora eu te esqueço Se inscreva no canal. 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 E... 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 Pra ajudar o Beto e o Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão é morte, bebê Nessa força que eu sou, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Não fala que ainda sou seu amor Se ama meu coração, por favor Oh meu bem, sinto falta de te ver aqui Vai sentando, brincando, beijando Essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu sou, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão é morte, bebê Fala que ainda sou seu amor Roberto e Rolanda Jura por favor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música Destruindo a concorrência Mandando as medais DJ e Kleber Ao Mediolube Ao Mediolube Ao Mediolube Aful între Afulinte 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 Música Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de porquê Quem olhar pra mim e não ver é maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe nesta festa Se você tá tirando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te lavo Cê faz gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu me escuro romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te lavo Cê faz gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu me escuro romance com safadeza Vai me beijar Pede ao passo A gente fala o samba 4 Pede ao passo A gente fala o samba 4 E aí Tchau 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 Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Afogando um querosene Assim ó Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não anemisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com a gasolina Oh, 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 oh Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero sem Assim ó Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não anemisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com a gasolina D Maldito sentimento Onde se Ticicicic E treme esportar um monte de futebol A peça pesada e um copo de água na mão Mais uma ressaca entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer Terminei trabalho que tonto liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu falar Eu vou beber de novo Já tive meu mal de sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai vendo eu vou beber de novo Já tive meu mal de sofrimento Vou te esquecer mas o processo é lento Do lado em do lado eu vou sobrevivendo Cada pó eu vou te amando Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Pode ser que esse hábito Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Já tive meu mal de sofrimento Acho que é melhor eu falar O processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Eu vou te esquecer mas o processo é lento Sua cama não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu eu te amo É uma silveira É uma silveira É que me diz eu vou pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que me diz eu vou pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É como a silveira atrás da outra Começo eu entendia Mas era sua cama não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu eu te amo É uma silveira É uma silveira É uma silveira A verdade é que me diz eu vou pra sua boca É que me diz eu vou pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira É uma silveira Não vale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim E se me esquece Sonho e se eu te vejo longe Vira a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Eu sei você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque o burro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Se viu com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu nome Se ela vai perder o meu nome Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer e ver Se viu com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu nome Ela não vale o meu nome Não vale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim E se me esquece Sonho e se eu te vejo longe Vira a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Eu sei você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Do que o burro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer e ver Se viu com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu nome Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer e ver Se viu com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu nome Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer e ver Se viu com quem quiser eu aposto Se ela vai perder o meu nome Ela não vale o meu nome Se você nunca soube Se você nunca soube Se você nunca soube Se você nunca soube Rivas pro Rio Pardo Mato Grosso do Sul Alcançando o nível O máximo em audiência Enquanto isso A concorrência Tá lá embaixo Tchau Tchau Tchau, tchau.